Eu tomei confluto, eu tomei confluto, eu tomei confluto, eu queria falar uma coisa com você, mas eu tomei confluto, eu to confluto, é, meu pai comprou um gavado, é, um gavado, lá na fazenda, eu tomei confluto, eu to confluto, eu to confluto. Meu pai comprou um gavado. Eu não sei o que falar. Eu falo, eu falo, mas... Que cor que é o gavado? Preto. É muito velho ou não? Novo. Corre muito? Hum, vinte por hora. Nossa, corre demais. Meu pai comprou um gavado.